Hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso empadão low-carb cetogênico. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e também um dos autores do livro 120 Receitas Low-Carb Cetogênicas de Sucesso. Hoje eu quero te ensinar a fazer essa receita que é super fácil. A massa leva apenas 4 ingredientes e é muito rápido de fazer. E o melhor de tudo é que fica uma delícia. Eu já estou louco para a gente chegar na parte final do vídeo e eu poder experimentar isso daqui de novo. E antes da gente ir para a receita, você já sabe o que eu vou pedir. Deixar o seu like, se inscrever no canal e ficar comigo até o final. Vamos para ela! Fazer o nosso empadão low-carb é muito fácil. A gente vai precisar de uma colher de sopa de manteiga ou de banha. Aqui eu estou usando manteiga, no caso. Acho que funcionaria até com azeite, se você preferir. Aí nós também iremos precisar de um ovo inteiro. É importante que a manteiga esteja derretida para ser mais fácil de misturar os ingredientes. Você viu que a minha não estava totalmente derretida e agora eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, mas vai dar certo. E vamos para os próximos ingredientes, então. A gente vai precisar de duas colheres de sopa, cerca de 15 gramas de farinha de coco. Vamos misturando também. E vamos precisar de uma xícara, cerca de 100 gramas de farinha de amêndoas. Eu acho que essa receita funciona melhor com farinha de amêndoas ou farinha de castanha do Pará. Mas você pode tentar fazer, por exemplo, só com a farinha de coco. Aí eu colocaria só 110, 100 gramas de farinha de coco. Não colocaria tudo de farinha de coco porque ela é um pouco mais seca. Bom, agora você já entendeu que tem que misturar até ficar homogêneo, né? Eu vou fazer isso. Bom, sua massa vai ficar bem consistente. Repara só, ela nem fica grudando nos dedos e nem no recipiente. É assim mesmo o ponto, bem durinha. Detalhe, não vai fermento nessa massa, tá bom? Quem tá vendo o vídeo e não só leu a descrição vai saber que não vai fermento nessa massa. Ela é assim mesmo, sem fermento. É um empadão aberto. Não é aquela empadinha que você come na rua aí, aquele tradicional. É um empadão grande. Você vai ver como fica bonito. Você já deve ter visto na foto. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir a massa em uma assadeira. No caso, a minha assadeira aqui é pequenininha, tá vendo? Tem menos de um palmo. Ela tá untada porque ela é de alumínio, ela gruda um pouco. E no caso, essa minha assadeira solta o fundo, tá? Então depois eu vou conseguir desenformar. Mas se você não tiver uma que solta o fundo, tudo bem também, porque você não precisa desenformar. Você pode tirar daqui mesmo. Você pode pegar o pedaço daqui mesmo. Bom, eu vou distribuir a massa aqui, assim apertando ela, até ela formar uma parede na lateral. E eu já mostro como que ficou. Olha só, distribuí a massa pela assadeira. Não fica certinho, mas tudo bem, não tem problema. E aí o que é pra fazer agora? A gente vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura média por cerca de uns 10 minutos. Não precisa ser muito tempo. Por quê? Porque depois a gente vai rechear. E eu já tenho o recheio pronto aqui. Eu vou te contar como que faz daqui a pouquinho. E depois de rechear, a gente vai voltar ao forno. Então ela vai continuar assando, entendeu? Não precisa assar tudo de uma vez. Mas aí eu volto, eu vou te contar qual que é o recheio. Então como eu falei, aqui já tá a massa semi-assada, pra não dizer totalmente assada. E eu vou fazer o recheio agora. Vou distribuir o recheio nela. E o recheio que eu preparei aqui é um recheio à base de palmito, requeijão, nozes picada, castanha do Pará picada, salsinha e cebolinha. É claro que você pode fazer outros recheios. O recheio fica a seu critério. Um recheio muito tradicional de empadão é frango com catupiry, salsinha e cebolinha. Fica uma delícia também. É carne moída com requeijão. Fica muito bom. Aí a sua criatividade é que vai mandar, tá certo? Eu gosto muito dessa combinação que vou usar aqui. Não precisa pôr todo o recheio se não couber. Às vezes sobra um pouco de recheio e não tem problema. Mas se couber, pode pôr tudo. No meu caso, coube tudo. E eu ainda vou cobrir essa empada, vou cobrir com queijo mussarela e queijo parmesão ralado pra ele gratinar e ficar ainda mais bonito e mais gostoso. Pronto. Agora é só levar ao forno até o recheio gratinar, ficar douradinho. Bom, como você viu, é super fácil fazer a receita. Eu voltei ela pro forno por cerca de mais 10 minutinhos pro queijo derreter bem. Agora, infelizmente, ele já não tá tão derretido quanto naquela hora, mas o cheirinho dessa massa tá sensacional. Eu já fiz essa receita algumas vezes. Esse recheio é um que eu recomendo, mas com certeza frango com requeijão é outro maravilhoso. Queria agradecer também a Tudo Low Carb por ter nos enviado essa farinha de amêndoas e a farinha de coco. Você encontra na loja dela com preços ótimos. Tem link aqui na descrição. Tem link também na descrição pro nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Tá com frete grátis. Nesse livro você vai encontrar receitas salgadas como essa, receitas doces, receitas de tudo que é jeito, sobremesa, café da manhã, drinks, todas elas ilustradas com a quantidade de carboidratos por porção. E falando em quantidade de carboidratos por porção, eu vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos por uma porção de cerca de 1 oitavo ou 1 sexto dessa torta, tá certo? Só com relação à massa, porque afinal de contas o recheio vai variar do que você escolher. Por exemplo, um recheio como frango com catupiry, praticamente não vai ter carboidrato nenhum. Então vou deixar os macronutrientes na descrição e também vou deixar um vídeo ensinando como calcular os macronutrientes das suas receitas pelo MyFitnessPal. O Gui vai te ensinar. Então chega de falar, deixa eu experimentar isso aqui. Nossa, são uma receita de comer rezando mesmo. Estou muito boa. Essa combinação de palmito, requeijão e nozes eu acho divina. E essa massa aqui é um show. Nossa, acho que daria para comer ela sozinha na forma de biscoito, de tão gostosa que ela fica. Vale a pena tentar. E aqui do lado eu vou deixar o vídeo de uma outra receita que você vai gostar muito. Tem um tanquinho ali para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E nos comentários você pode me contar o que achou dessa receita e pode me dizer também se você já fez ou se vai fazer. A gente se fala nos comentários. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.